Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi assinado o primeiro contrato de exploração do campo de Libra, na região do pré-sal. O prazo de concessão é de 35 anos. Isso vai render ao país cerca de um trilhão de reais. A partir de agora, todas as pessoas com HIV vão ter acesso a medicamentos pelo SUS assim que receberem o diagnóstico. E ainda, anunciadas bolsas de estudo para mestrado no exterior pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!